Mas esse cabelinho tá horroroso, né? Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E quem é quem no Brasil? Eu já não conheço mais ninguém. Mano, tá pensando que eu tô louco? Tô louco não. O problema é que eu não moro no Brasil já tem bastante tempo. Tem quase uma década. E eu tô naquela fase que eu já não sei mais quem é quem. Por que que eu tô te falando isso? Você sabia que um monte de gente recentemente me atacou no Facebook porque eu falei que eu não conhecia fulano de tal? Mas não conheço mesmo. Não sou obrigado a conhecer todo mundo. Eu não sou obrigado. Dá licença. E mais do que isso, por eu não morar no Brasil, eu acabo não tendo acesso a tudo que acontece no meu país. Até porque o meu país agora também é Austrália. Então eu tenho dois países. Tenho dois países pra administrar. Olha só quanta coisa agora pra colocar aqui na cachola. Às vezes não dá, né? Bom, primeira coisa é que as pessoas começaram a me chamar de inculto. Ó, já nem vou lembrar o nome. Primeiro porque eu não lembro de nome mesmo. Porque eu tenho esse problema. Tenho um problema com o nome e minha memória é uma... E além disso, como eu não conheço essa pessoa, eu não conheço. Ah, mas um monte de gente vai falhar. Mas essas pessoas que você tá falhando já estão lá no Brasil mesmo antes de você ter saído. É, eu sei. Mas acontece que com o tempo você acaba esquecendo. Você não acaba tendo acesso a essas pessoas. E eu nem sei se eles já estavam ao lado de mim. Alguns até estavam. Então vamos falar de uma coisa que aconteceu há um tempinho atrás. E que as pessoas me carcaram. Eu sei que é um assunto triste, mas aconteceu. Você lembra que a gente teve um acidente em São Paulo que um avião caiu na época das eleições pra presidente? E morreu um dos candidatos? Aí eu acabei lendo em alguns sites brasileiros que fulano morreu. Ó, eu tô falando fulano, mas não tem nada a ver com falta de respeito, tá? É porque eu não lembro o nome. Aí a minha pergunta foi. Quem é fulano, meu Deus do céu? Quem é essa pessoa? Mas candidato a presidente, o que ele fez antes? E aí é claro que eu me toquei, que eu não moro no Brasil e eu acabo não tendo contato a tudo isso. Meu, um monte de gente me carcou me chamando de inculto, de imbecil, de idiota. Como é que eu podia não saber que fulano de tal era tal político? Ué, não sabendo. Eu não moro aí já tem oito anos, então eu nem sei quem é que tá... Bom, sabia lá da outra lá que voltou, né? Que foi reeleita. Mas enfim, não tem nada a ver com o assunto. Porque, infelizmente, essas coisas ruins a gente fica sabendo. Mas do outro, eu não tinha acesso, eu nem sabia quem era. Eu falava, meu Deus do céu, eu não sei. Aí tinha outros presidentes lá, presidentes não. Tinha outros lá candidatos a presidentes que eu não conheço, que eu não sei, que eu nunca vi, eu não moro no Brasil. E aí, por mais que eu tentasse me explicar, as pessoas me chamavam de inculto, de besta, de idiota, de tudo quanto é coisa. E eu tô cagando pra isso. Eu caguei. Porque eu não conheço mesmo, gente, me dá um tempo, não tô disposto. Dá licença, eu não sou obrigado. Mas aí, recentemente, aconteceu uma coisa muito triste também no Brasil com o cantor sertanejo. Que eu nem sei o nome dele, é Cristiano, Cristiano alguma coisa. O menino morreu num acidente trágico, que coisa mais triste pra cultura brasileira. Mas eu não conheço esse cara. Como assim não conhece? Não conheço por dois motivos. Primeiro, porque eu detesto a música sertaneja. Ah, lá vem o povo me atacar, os sertanejos de plantão vão começar a me dar um monte de dislike, vão começar a falar um monte de coisa pra mim. Mas eu não gosto. Gosto é gosto, gosto não se discute. Eu, por exemplo, adoro Lady Gaga. Eu sei que Lady Gaga é uma das coisas mais gays da face da Terra, mas eu gosto. Fazer o quê? E tem gente que me ataca. Então, gosto é gosto, né? Eu gosto dela, então você me respeita. Do mesmo jeito que eu respeito você que gosta de sertanejo. Mas eu não gosto, gente. Será que eu não posso ter essa vontade de não gostar de alguma coisa? Mas volta pra assunto do Hermeson, porque isso não tem nada a ver. O assunto em questão é eu não saber quem são as pessoas, quem é quem. E aí, esse menino morreu de uma forma trágica. Aliás, eu sinto muito por isso. Mas a minha pergunta na época foi, mas quem é esse fulano, gente? Ele é novo? O que ele tá fazendo? Será que ele já tá lá há mais tempo e eu não sei de nada? Gente, eu nunca ouvi uma música dele. Pra falar a verdade, eu nem fui pesquisar, porque eu não gosto de sertanejo mesmo. Mas não sei quem é. E aí, quando eu coloquei, mas quem é esse fulano? Nossa, mas aí começou um monte de ataque. Como você é burro, Hermeson. Como você é um monte de capto. Como assim você não sabe? Ó, 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 você aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu moro na Austrália. Aqui a gente não tem cantor setanejo do Brasil. Não tem. Então eu não sei. Nunca ouvi falar. E aí é normal eu perguntar pras pessoas, porque até então eu não quero perder o meu elo de contato com o Brasil. Eu sou brasileiro. Então eu quero saber das coisas do Brasil. Só que é impossível eu saber de tudo que acontece no país. Eu não moro mais no Brasil. Então, o pouco que eu sei do Brasil é porque um amigo ou outro comentou através do meu Facebook. Ou porque alguém colocou alguma coisa no meu feed de notícias. Ou porque às vezes eu entro, sim, em alguns sites brasileiros pra saber o que tá acontecendo aí. Eu quero o melhor pro Brasil, eu quero saber. E aí eu acabo sabendo de coisas que eu não sei nem quem são as pessoas. Então, ao invés de você ficar me atacando, me chamando de mentecardo e essas coisas pra baixo, por que não me ajudar? Será que não dá pra se colocar na minha posição e pensar Poxa, mas ele não mora aqui. Ele não tem contato com isso, né? Ele não sabe. E é o que acontece, eu não sei. Aliás, isso não acontece só comigo. Acontece com qualquer pessoa que mora fora do Brasil. Seria a mesma coisa que eu te perguntar um monte de coisa que acontece na Austrália. Se você não mora aqui, se você não vai atrás dessa informação, você não vai ficar sabendo. E mesmo que você vá atrás da informação, você não acaba tendo acesso a 100% de tudo que acontece aqui. Porque é outra realidade. É outro mundo. É outro país. É outra cultura. Então pare de atacar a gente que mora fora do Brasil, porque a gente não tem culpa de saber dessas pessoas. A não ser que você seja um fã, a não ser que você goste demais de determinado assunto, aí sim você vai acabar pesquisando, você vai acabar seguindo, você vai acabar tendo uma relação de troca com essa coisa do Brasil. Mas se não tem a ver com o seu mundo, não adianta, você não vai ficar sabendo. E é o que acontece comigo. Eu não sei. E quando as pessoas falam desse monte de mulher, que é mulher fruta, né? Que é melancia, que é mexerica, que é uva, que é um monte de coisa. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei nem que tipo de busca, se elas cantam, se elas cebolam, em que programa que elas estão. Aí as pessoas falam que o programa tal aconteceu isso. Que programa? Não tem televisão brasileira aqui na Austrália. Não tem. O que eu sei é o que eu gosto de pesquisar em alguns sites, mas eu não sei. Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Para você entender que a gente não tem culpa de não saber nomes, de não conhecer pessoas ilustres que fazem parte do cotidiano da cultura brasileira. Da política, televisão, artes, tudo que você imaginar. A gente não sabe. A gente conhece algum gato pingado outro. Como por exemplo, eu fiquei sabendo desses dois casos isolados, mas até hoje eu não sei o nome. Entendeu então qual é o problema? Então é isso. Agora é mais calminho, porque eu já desabafei, estou me sentindo muito melhor e me despeço. Aproveitando para te perguntar se você é inscrito nesse canal ou não. Não é inscrito? Por favor se inscreva assim você fica sabendo de mais vídeos sobre as minhas loucuras, sobre os meus pensamentos, porque eu adoro bater papo contigo. Amo esse papo que a gente tem. Adoro, não tem jeito. Eu por mim, eu ficaria horas aqui, mas é que não dá, né? Se você também puder, por favor divulgue esse vídeo nas suas mídias sociais, como o Facebook ou eu não sei as outras. O que você imaginar, assim, mais gente acaba tendo acesso ao meu conteúdo. Não se esqueça que eu tenho outros canais também. Tenho esse aqui, que é o meu canal de variedades, que eu falo sobre tudo e mais um pouco. Tem um canal onde eu mostro só coisas da Austrália. E tem um canal onde eu falo apenas em inglês. Então, já dá para você conhecer Emerson de tudo quanto é lado, né? Aproveita para se inscrever em tudo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.